Oi, Daddy! É muito estranho estar falando para o computador isso, mas vamos supor que você está na minha frente. Ok, parabéns, tudo de bom. Espero que o teu dia tenha sido muito legal. Eu sei que é triste não estar junto contigo, mas, como você fala, às vezes o passarinho tem que voar. Talvez é muito cedo para eu voar, então eu vou voltar para Manaus, eu vou morar aí contigo por mais, talvez um ano e eu vou para a faculdade, mas, tanto faz. Espero que o teu dia tenha sido muito legal. Espero que você tenha muitos outros anos de vida para ficar junto comigo. Porque eu não sei como minha vida seria sem você. Muito obrigada por tudo que você fez para mim, por estar fazendo com que meus sonhos se realizem aqui. E eu estou muito feliz que você, mamãe, tenham me dado essa chance de ficar aqui, apesar de, em alguns momentos importantes como esse, não poder estar aí com vocês. Eu não quero chorar, mas, espero que tudo tenha dado certo, que vocês estejam muito felizes aí, e eu sei que vocês estão. Eu comprei para ti o cartão e o presente, mas, o cartão está fechado, porque eu escrevi há um mês atrás, e o presente está no meu quarto. Eu ia mandar, mas ia ser muito caro, então, eu vou te dar quando eu voltar. Eu te mandei um e-mail também, não, eu não estou te mandando isso pelo menos, esquece. Ok, tudo de bom, e é isso. Te amo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!